Que dia lindo! O que ela está fazendo? Splash Splash! Adoro água! Vamos nos divertir. Talvez você precise de amigos. Isso vai ser bom. Mas que... Socorro! Não sei nadar. O que está rolando? Não deve ser nada. Isso não está funcionando. Um monstro! Muito engraçado. Vou sair daqui! Você não pode correr de mim. O que é isso? Espera. É uma concha. É bonita. Oh, não! Onde? Onde estou? Ok. Isso é estranho. Quanto azul. Não estou gostando disso. Estou com medo. Isso é muito ruim. Vou vomitar. E de onde veio esse peixe? O que está acontecendo? Sai daí! É sério? Oh, isso doeu. Hmm, parece saboroso. Eu adoro sushi. Algo está acontecendo. Uh! Espere. As espinhas sumiram. Uau! Isso é incrível. É muito empolgante. Olha isso! Acho que é hora de uma transformação. Meus olhos estão inchados. O que eu vou fazer? Ah, isso pode funcionar. Colocarei as folhas nos olhos. Não, isso não vai funcionar. Ah, o que é isso? Talvez haja algo aqui. Uh, é como um tesouro. Eu fico com a concha. Hum, será que tem alguma pérola? Vamos descobrir. Eu tirei a sorte grande. Vou usar a pinça para removê-la. E vou colocar a pérola na minha pálpebra. Vou por aqui. Vou precisar de mais. Assim é melhor. Não posso me esquecer do outro lado. Uau! Ficou incrível! Mas ainda preciso de maquiagem. Uau! Está melhor do que eu imaginava. Olha só para isso. É tão glamuroso. Eu amei. Estou muito feliz. Mas ainda há mais a fazer. Que barulho é esse? Ah, ei rapazinho. Você está bem? Vamos tirá-lo dessa rede. Não deve demorar muito. Só preciso fazer um corte rápido. Tchau. Espero vê-lo por aí. Hum, o que vou fazer com essa rede? Espere, eu sei. É a última moda em Paris. Brincadeira. É para a maquiagem. Calma. Uh! É você! Oi! Que bom te ver. Está procurando por isso? Pega! E tem mais! Uau! Valeu! Era isso mesmo que eu precisava. Vou começar com azul. Depois vou parar a bochecha. Vou aplicar sobre a rede. Bem assim. Farei o mesmo com o blush rosa. Agora o outro lado. Quero que os dois lados fiquem iguais. Isso vai ficar ótimo. Agora posso remover a rede. Ela criou um padrão. Ficou parecendo escamas de peixe. Está muito bom. Era isso que eu queria. Está ficando bonita. Que bom que você reparou. Mas o cabelo não está muito bem. Preciso fazer algo com ele. Preciso ir ao salão de beleza. Olá! Tudo bem? Nossa! Que tragédia, hein? Não quero falar sobre isso. Seu cabelo é tão bonito. Eu adoro a cor. Solta! É meu! Eu estava só olhando. Ah! Já sei o que fazer. Posso pintar meu cabelo. Eu só preciso usar esse spray. Por que não pensei nisso antes? Isso não vai demorar muito. Ei! Pare com isso! Vou espirrar! Ah! Tchim! Não! Cuidado! Meu spray! Não! Eu não conseguia respirar! O que você fez? Ah, não! Isso é ruim! E está indo para todo lugar! Uau! Olha para mim! Realmente funcionou! Não acredito! Como eu estou? Talvez você queira um pente? Não está muito bom. Ah! Tenho uma ideia! Esse é seu dia de sorte! Serei sua estilista pessoal! Sério? Confia em mim! Vou precisar dessa concha! Eu aguardo para emergências! E precisarei do meu colar! Isso vai ser ótimo! Me dá um segundo! O que está fazendo? Você descobrirá! Vou esfregar meu colar! E transformá-lo em glitter! É super brilhante! E bonito! Acho que isso é tudo! Vou esfregar isso em mim mesma! Todo mundo precisa de brilho! Agora preciso de gel de cabelo! Essa é a parte importante! Vou esfreme-lo na concha! E então posso misturar tudo! Quero formar uma pasta! Tem que ficar bonito! Acho que ficou bom! Vou pegá-lo com um pincel! E aí vou passar no seu cabelo! Pronta! Fique quietinha! Está incrível! Realmente chama a atenção! Uau! Olha isso! É cintilante! Eu poderia passar o dia admirando! Vamos tirar os elásticos de cabelo! Uau! Meu cabelo está lindo! Ele nunca esteve tão bonito! Então você gostou? Eu amei! Quase me esqueci! Tenho algo pra você! Aqui está! Isso manterá seu cabelo no lugar! Além de ficar bonito! Uma garota não pode viver sem suas conchas! Pronto! Terminei! Uau! Muito obrigada! Você é a melhor! Eu sei! Não estou gostando desse vestido preto! Acho que é hora de fazer algo diferente! Mas o que? Aham! Posso usar essas estrelas do mar! Pensando bem... Talvez não! Ah! Isso pode servir! Mudei de ideia! Estou ficando sem opções! Ah! O que é isso? Sim! Assim é melhor! Vou ficar incrível! É... Hã? Tem alguém aí? Eu deveria imaginar! É você! E aí? O que você quer? Olhe pra você! O que você quis dizer? Você está ridícula! Não, não estou! Você está sendo malvada! Já chega! Ah! Fique longe de mim! Volta aqui! Você está no sal, garota! Você nunca vai me pegar! Eu estou muito brava! Né, né! Peguei! Ops! O que você fez? Esse é um programa infantil! Foi um acidente! Isso é muito constrangedor! Preciso de ajuda! Meus amigos peixes nunca me abandonam! Nada de espiar! Nunca vou me esquecer disso! Isso ainda não acabou! Espere, seu sutiã! Hum... Talvez eu possa usar isso! Assim está melhor! É uma sensação boa! Fica melhor em mim do que nela! Mas ainda não sou uma sereia! Preciso de uma cauda! Como essa! E embora seja um pouco pequena! Vou experimentar! Aqui vai! Uf! Está muito pequena! Talvez eu possa esticá-la! Vai! Uf! Não está funcionando! O que será que eu faço com isso? Vou inflá-la! Como um balão! É um trabalho árduo! Estou ficando tonta! Mas eu consegui! Tem uma cauda de sereia! Vamos ver como fica! Uau! É maravilhosa! Finalmente sou uma sereia! Meus sonhos viraram realidade! Ela! Você está ferrada! Vem aqui! Estou vazando! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Outro concurso de beleza? Estou dentro! Legal! Bem-vindos ao meu experimento, pessoal! Não vai doer nada! Eu vou ganhar esse concurso, tenho certeza! É tudo ou nada! Ouuuuh! Quê? Não curti isso! Foi psicodélico demais! Vou fazer do jeito antigo! Estilo de transformação! Vamos nessa! O que tem aqui dentro? Bingo! Vamos ver o que conseguimos! Seja bonzinho e fique parado, peixinho! O que tem aqui? Não estava esperando por isso! Ei! Acho que encontrei algo! Um coração quase tão escuro quanto o meu! Tomara que sim! Hum? 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 Ah não! Não assim! Quê? Não! Isso não é pra mim! Vou ter que fazer tudo à moda antiga! Uma transformação! Vamos ver o que temos aqui! Ah, Vandinha! Experimente isso para ver se serve! Aqui! O que aconteceu? Isso me fez surtar! Vamos limpar essas coisas! Essa é sinistra! Consegui! Mais algumas? Credo! Muito nojento! Agora vamos ao grande final! Aperte essa inútil! Vai fundo! É como um rio de pus sem fim, sempre fluindo! Finalmente! Chega de espinhas! Fabuloso! Preciso de um banho! Legal! Mas ainda preciso de muito trabalho! Estou com medo de me olhar! Mas sei que é necessário! Ah não! Isso é ruim! Mas eu posso resolver! Um pouco de contorno faz toda a diferença! E este método certamente vai funcionar! Posso ver tudo dessa maneira! Agora eu só preciso de um rosto real! Meu! Vamos lá! Uh! Que vem a esponja! Está pronta para o desafio? Você tem que amar uma boa esponja! Obrigada! Ei! Eu também quero! Ah! O que vem a seguir? Espere! Esqueci da sombra! Não estou acostumada com tantas cores! Mas preciso de uma boa ajuda! E a resposta é as minhas meias! Hora de fazer algumas escamas! Você está pronta? Aqui vamos nós! E não! Não vou roubar um banco! Estou me transformando em uma sereia, baby! Hum! Tão brilhante! Ei, mãozinha! O que? Você precisa de ajuda? É, acho que sim! Passa sua mágica! Glitter é o que há de melhor! Especialmente quando se trata de sereias! Ei! Cuidado com os olhos! Pronto! Vamos conferir! Muito legal! O que? Tchim! Eis aqui o glitter! Agora está legal! Uau! Eu me sinto tão bonito agora! Você gosta do meu look! Dá vontade de dançar! Pronto! Tira uma foto! Vai durar mais tempo! Uhul! E agora? Essas coisas são atrozes! Viu? Certamente não são de uma sereia! Essas cutículas precisam ficar de molho! Ah, que bom! Tcharam! Uau! Próximo passo! Modelando! Essas garras poderiam cortar gelo! E precisam de bordas suaves! Vamos! São garras fortes! Assim! O que eu fiz? Ótimo! Ainda falta o esmalte! Quem precisa ir a um salão? Eu sou expert em unhas! Só faço um pouco de bagunça! Nada que a água não possa resolver! Já pareço mais como a sereia! Uau! Não são mais garras! Estão lindas! Até agora, tudo bem! O que vem a seguir? Quê? Lábios! Isso mesmo! Os meus são muito sem graça! Maior é sempre melhor! Hora de um pouco de rechonchudo! Vamos começar a festa! Já! Ai! Funcionou? Meu refrigerante! Quer ajudar? Obrigada! Espero que você goste de batom roxo! Esse truque sempre funciona como por encanto! Cheque o hálito! Vem aqui, bebê! Isso foi ótimo! Muito bom! Você não acha? Minha alergia está terrível hoje! Tchim! Ups! Foi mal! Isso tudo saiu do meu nariz? É bastante impressionante, na verdade! Mas também nojento! Esperem um segundo! Parece um novo acessório de cabelo pra mim! Um pouco grudento, porém! Pelo menos vai ficar parado! Então? O que você acha? Legal, certo? Uhul! Nada melhor que um cabelo solto! Assim como uma sereia! Ei! Ninguém está assistindo, certo? É como uma pequena varinha! Abracadabra! Legal! Que tal algo maior? Agora estamos conversando! Abracadabra! Espere! Eu posso usar isso! Vem aqui! Brincadeirinha! É do mesmo tamanho que a minha orelha! O que significa que é hora de apostar nas joias! Só precisa de uma pequena montagem! Não julgue! Ainda tenho muito trabalho pela frente! Fácil! Preciso de uma curva perfeita! Voilá! Agora vamos para a próxima etapa! Pérolas do fundo do oceano! Muito adequado para uma rainha sereia! Veja só como isso é fabuloso! Legal! Serviu como uma luva! Não se preocupe, eu fiz duas! Nenhuma orelha sem graça aqui! Ei! O que é isso? Entendi! Uou! Mas agora meu cabelo está simples demais! Já sei! Nada que algumas compras online não possam resolver! Bingo! Uau! Já? Tão rápido! Olá! Desculpe! Isso será suficiente? Pode pegar! E isto para boa sorte! Uau! Aranha! Ups! Foi mal! Vamos conferir aqui! Uau! Isso é incrível! Eu nunca tive pérolas verdadeiras antes! Tão lindas! Isso realmente é de outro nível! Muito fabuloso! Hum? Quê? Um copo? Eu não me lembro de ter comprado isso! Tanto faz! Não preciso disso! Foi um pouco dramático, não? Mas eu posso realmente usar isso agora! Tão brilhante! O ponto focal perfeito! Mas por que parar por aí? Isso que chamo de um acidente feliz! Uau! Agora está perfeito! Ah, tenho que fazer tudo por aqui! Próximo passo! Próximo passo, roupas novas! Hum, mas sereias não gostam de preto! Mãozinha! Estão indo mais rápido que posso! Incrível! Obrigada! Agora vamos aos experimentos! Segurem seus chapéus! Segurem seus chapéus! Agitação está prestes a começar! Tão rico! Só um pouco mais? Oh, sim! Agora vamos ao meu ingrediente favorito! O elixir maligno! Aqui vem a verdadeira magia! Que tom de preto adorável! Me deixa toda arrepiada por dentro! Ok! Tipo uma renda preta! Aproveite seu mergulho! Vamos agitar mais, garotão! Sim! Ha 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 ha! O quê? Uh! Ficou diferente do esperado! Mas fabuloso, na verdade! Então, como estou? Porque eu me sinto fantástica! Mas o que é essa gosma verde? Isso não é bom! Oh! Preciso tomar um banho! Uh! Espere um segundo! Posso elevar isso a um novo patamar! Afinal, quem gosta de uma esponja sem graça? Eu quero que ela tenha escamas, assim como eu! Dessa forma, posso usá-la a meu favor! Pronto pra vir uma mágica? Vamos às escamas! Me carimbe! E é assim que se faz! Tão legal! Eu pareço uma criatura do mar agora! E você, mãozinha? O quê? Não tenho escamas! Não sejam estragaprazeres! Não são pagos o suficiente para isso! Por último, mas não menos importante, uma cauda! Vamos ver com o que eu estou trabalhando! Bem, isso não vai funcionar! Mãozinha! Já vou! Aqui está! Não está totalmente pronto! Mole isso! Outra tarefa! Ah, tudo bem! Ainda bem que eu acabei de tomar um refrigerante gigante! Aí está! Aproveite! Ótimo! Obrigada! Muito melhor! Agora vou me livrar de todo esse pelo! Ok! Três, dois, um... E puxando! Está queimando! Ah! Uau! Mas veja! Suave como manteiga! Ei, beleza! É dor! Vou fazer uma peruca com isso! Agora vamos ver o que vem a seguir! Muito interessante! Ainda tenho algum trabalho pela frente! Desafio aceito! Tenho que encher isso com o essencial! Um peixe! Alta marinha! Várias conchas! E tudo pronto! Agitando! Muito legal! E lá vamos nós! Me deseje sorte! Ah! Espero que sirva! Eu diria que parece muito bom! Ah! E agora estou pronta para o concurso! Oh, garoto! Acho que é isso! Mas que cheiro é esse? De jeito nenhum! Minhas lindas barbatanas! Estão cobertas de sujeira! Não sirvo pra essa vida subaquática! A menos que... Eu faço uma leve limpeza! Mas eu preciso de espumas! Assim está muito melhor! Preciso de muito mais pra limpeza! Para essa bagunça! Muito bom! Obrigada! Agora temos algum trabalho pra fazer! Isso é ótimo! Sujeira! Suma! Não quero você perto de mim! Eu tenho que ser uma sereia limpa e linda! Tudo está parecendo muito melhor agora! Não é grande coisa! Agora estou pronta! Oi! Tudo bem? Você gosta do que vê? O que serei original? Ah! Não entendo! O que há de errado? Ah! Sabe de uma coisa? Ah! Estamos procurando por vandinhas! O que? O que? Vocês estão brincando! Oh! Foi algo que eu disse! Ah! O que está acontecendo? Que dia lindo! O sol está brilhando! O mar está cintilando! Espera aí! Tem alguém em apuros! Não se preocupe! Vou te salvar! Aguente firme! Não vai demorar muito! Te peguei! Ufa! Foi por pouco! Achei que seria o meu fim! Você virá comigo! Estou treinando bastante! Estou começando a ficar tonto! Espere! O que é aquilo ali? Aquela boneca está em apuros! Uau! Será que alguém vai me ajudar? Não! Te peguei! Que bom! Você precisa ter cuidado! É hora de fazer uma reforma! Mãos à obra! Legal! Não tenho ideia de como fiz isso! Oh! Uma sereia! Isso é muito legal! Oh! Olá! Afaste-se, peixinho! Você está bem? Isso não vai acontecer de novo! Pode apostar! Estou dividindo a sala em duas! Vou ficar do meu lado! E você fique no seu! Isso é sério! Você fala demais! Você fala demais! Ah! Finalmente o silêncio! Isso não é legal, amigo! Não me obrigue a pegar o alho! Foi só uma brincadeirinha! Nossa! Ela é má! Não se meta comigo, vampiro! Simplesmente ignore-o! Olha pra você! Precisamos te limpar! Vou começar sacudindo areia! Espero que você aspire isso! Uau! Dá pra construir um castelo de areia com isso! E agora... Ah! Já sei! Ainda bem que não limpo meus ouvidos! É exatamente o que eu preciso! Fique quietinha! Vou coletar areia restante com a meleca! É tão pegajosa! Está funcionando! Faltam apenas alguns grãos! Acho que deu certo! Dê uma olhada! Uau! Está bem melhor! Muito obrigada! Isso é muito bom! Mas tenho essa escova! Roubei do banheiro da minha mãe! Calma aí! Nem pense nisso! Bem pensado! É bom que esteja limpa! Ah! Ele me paga! Ah! Isso serve! Ei! Cuidado com o rosto! Você está encrencado agora! Espere! Posso usar isso! Ótimo! Obrigado! Vou colocar em uma jarra! Uau! Veja essa cor! Mas pode melhorar! Vou colocar purpurina! Me chame de rei do glitter! Isso torna tudo tão mágico! Minha última vítima! Quer dizer, voluntário! Pode me ajudar! Isso vai servir! Uau! Dê uma olhada nisso! É tão bonito! Agora o ingrediente especial! Tudo bem! Ainda está fresco! Minha poção mágica está pronta! Vou precisar dessa esponja! Um esguicho rápido de creme de barbear! Então meu spa estará aberto para negócios! Você tem muita sorte! Tô precisando mesmo ser mimada! Isso removerá toda a sujeira e fuligem! Qual é a sensação? Faz cócegas, não é? É hora de lavar! Espero que você consiga aprender a respiração! Só mais um pouco! Acho que já está bom! Hora de sair! Deixe-me dar uma olhada! Você está brilhando! Hã? O que está acontecendo ali? Esqueça elas! Você é a coisa mais importante aqui! Ele é um babaca! Precisamos fazer algo com o seu cabelo! Que tal uma cor diferente? Bem, você está com sorte! Vou passar essa caneta iluminadora em suas madeixas douradas! Uau! É tão brilhante! Nem precisa de salão de beleza chique! Mas o quê? Posso fazer melhor! Cabelo preto está na moda agora! Vou pingar algumas gotas na água! Perfeito! Agora é só mexer! Essa perna é tão útil! Eu me divirto muito! Entrando! Preciso colocar todo o seu cabelo aqui dentro! Ninguém gosta de uma coloração mal feita! Dá pra imaginar! Ei! Estamos combinando! Foi muito fácil! E aí, gostou? Uau! Eu adorei! Faça melhor! Devo ficar impressionada? Fique à vontade! Hã? O que há de errado? Ou você não tem pernas? Me esqueci disso! Veja o que eu tenho! Pode ficar com elas! De verdade! Isso é muito gentil! Agora me sinto mal pelo comentário sobre o alho! Como se sente? Ah! Um pouco estranha! Oh! Não está funcionando! O que vamos fazer agora? Queria tanto te ajudar! Já sei! Vou colocar conchas em seu corpo! Vou fazer isso até lá embaixo! Vou fazer o formato de uma cauda! Depois vou precisar de cola! Vou colocar ela sobre as conchas! Isso vai mantê-las no lugar! Vou jogar cola em todas as peças! E finalizar com glitter! Pronto! É só esperar secar! Ficou igual as camas de peixe! Estou muito feliz! Espero que goste! Estou com tanta fome! Uau! É! É maravilhoso! Como posso competir com isso? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou esmagar e moldar uma bola! É divertido! Mas preciso que ela fique plana! Este caldeirão vai me ajudar! Afinal, as bruxas são úteis! Vou colocar este copo plástico em sua cintura! Depois vou enrolar a massinha ao seu redor! Será um vestido deslumbrante! Ei, garota! Sei tudo sobre moda! Quero dizer, olhe pra mim! Tcharam! Alguém está pronta para a festa! Não há problema em sentir inveja! Tenho que admitir, ela está ótima! Elas deveriam sair juntas! Oh, são melhores amigas! Ai, esse pescoço parece gostoso! Alguém está tendo um dia de cabelo ruim! E não sou eu! Está tudo bem, eu vou consertar! Estou praticando! Você está incrível! Quem será minha próxima vítima? Que tal um esfoliante facial? Nada como um bom bronzeado! Espero que esteja com sede! Trouxe uma bebida! Nossa, muito obrigada! Sua pele nunca esteve tão bonita! Oh, oh! Ah, assim! Eca, meleca! Acho que minha boneca está com fome! Ou sim! O gosto é bom? Senhoras, não briguem! Ha, 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 ha! Cansei disso! Me ajude! Por favor! Aquele palhaço é louco! Você precisa fazer alguma coisa! Agora você está segura! Não podemos deixá-las assim! Está pensando mesmo que eu? Vamos lá! Aqui, pegue minha mão! Quem faria uma coisa dessas? Eu tenho uma ideia! Já volto! Pra onde você está indo? Ele sempre faz isso! Estou de volta! E trouxe o material de limpeza! Isso vai agilizar as coisas! Viu só? Sou um gênio! Ele está recolhendo toda a sujeira! Faz cócegas! Quê? Pare com isso! Desligue o aspirador! Oh, me empolguei um pouco! Você está bem? Quanta sujeira! Mas tudo bem, vamos dar um jeito! Você precisa de um banho! Vai ser muito relaxante! Uau! Dê uma olhada nisso! Você está bonita e limpa! Que alívio! Ninguém quer se parecer com um mendigo! Pare! Não se atreva! Tenho uma ideia melhor! Pasta de dentes! Muito bom! Vou tentar! Vou espremer no esfregão! Deve ser suficiente! Oh, menta! É hora de esfregar! Gostaria que alguém fizesse isso comigo! Preciso de um dia de spa! Pode se sentar aqui! Insetos no cabelo! Que horror! Vou tirar todos! Você costuma usar shampoo? Tudo bem! Tenho um plano! Só precisamos nos livrar de todo esse cabelo! Quase pronto! Quê? O que você está fazendo? Meu lindo cabelo! Não se mexa! Tome isso! Seu monstro! A sensação foi boa! Agora preciso deste barbante! Vou passar a linha pelos buraquinhos! Essa cor combina com você! Ficou ótimo! Hum! Quero experimentar! Shop! Shop! Já está bom! Você está radiante! Se você diz... Ele fez o melhor que pôde! Hum! Acho que posso usar isso! Me dê a boneca! Vou enfeitar! Vou enrolar o limpador de cano no cabelo dela! Assim mesmo! Assim, os fios ficarão comportados! E, pra finalizar, uma tiara! Dê uma olhada! Uau! Ela é uma princesa! Precisamos de uma nova roupa aqui! Não! Essa não é o seu estilo! Não? Talvez o vermelho lhe caia bem! Ei, pare! É exatamente o que eu preciso! Vou usar, com certeza! Primeiro vou dobrar, fazendo um triângulo! Agora, preciso da minha tesoura! Vou cortar um pedacinho! E fazer outro corte, bem aqui! Acho que é assim mesmo! Quero remover um pequeno triângulo! Em seguida, farei o mesmo do outro lado! Depois, vou colocar em minha boneca! Uau! Você está tão chique! Que diferença! O que você achou? Uau! Eu... Eu adorei! Oh! Nunca vou encontrar a roupa certa! Não adianta! Não desista! Espere! Talvez eu possa ajudar! Voe, morcego! Voe! Oh! Lá vem ele! Pra onde você foi? E o que é isso que você tem? Uau! É exatamente o que eu preciso! É tão brilhante! Obrigada por isso! Você vai ser uma ótima sereia! Vou deslizar a cauda sobre suas pernas! Coube direitinho! Você está linda! Que mudança de visual! Você merece! É! É incrível! Eu sabia que você iria gostar! Não consegui me conter! Ela é uma vampira! Legal, né? Eu te avisei sobre isso! Dê uma olhada na minha boneca! Ela é uma sereia glamurosa! As duas estão incríveis! Oh! Espera! Elas podem ficar aqui! Ainda temos que terminar nosso encontro! Ah! Você é tão romântico! Sim! Eu sei! Que dia! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Uau! Aquilo é um animal? Espere! É uma sereia! Isso é terrível! Ela está respirando? Nossa! Ela é bonita! Ah! Que sono gostoso! Ei! Aproveitando que estamos aqui... Que gato! Meu príncipe! Ai! Foi tudo um sonho! Viu? As velhas pernas humanas! Sim, barbatanas bonitas! Pelo menos ainda não! Essas nadadeiras não são fantásticas? Ficariam muito bem em mim! Mas posso usar estas! Estou um passo mais perto do meu sonho! Bem, dois tecnicamente! Lindas! Mas sereias não têm pés! É tudo uma grande cauda! E graças a esta fita adesiva, eu tenho uma! Agora posso deslizar na água! Mas ainda está faltando alguma coisa! Não está brilhante o suficiente! Vou fazer uma cauda do zero! Com um grande pedaço de papelão, é claro! Pronto! Barbatanas, bebê! E tem a altura certa! Não está ficando bom! Tenho uma ideia! Preciso de algo que uma sereia chique usaria! Ah, deixe comigo! Ei, o que você acha? Para onde estamos indo? Fiz algumas pesquisas! Preciso de algo à prova d'água! Como estes, está vendo? E tem que ser apertado, sabe? Sereias? Mas estes vieram das passarelas! Veja! Preciso de nadadeiras, como um peixe! Nadadeiras? Ah, ok! Volto já! Primeiro, preciso tirar suas medidas! Ei, isso faz cócegas! Muito bem! Hora do tule! Quanto mais, melhor! Se você diz... Ah, linda conchinha! Agora nos dê um pouco de brilho! Ah, isso! Ah, isso! E aí está! Uma cauda de verdade! Uau! Obrigada! Ah, só um segundo! Ah, e então? Espere um pouco! Estou quase lá! Não tenho o dia todo! Peguei! Estou voltando! Ok, vamos lá! Hum, bem... Ok, tudo certo! Tchau! E quanto a este top, hein? Hum, vamos ver... Vamos lá! Um pouco mais perto! Ufa! Sei não! Espere! Aposto que tem alguma coisa aqui! Mas está bastante empoeirado! Vamos ver! Um sapato velho? Procurei tanto por isso! Que interessante! Só preciso de mais tecido! Agora preciso de um bojo! Sim, conchas! Para a praia eu vou! Onde tem mais conchas? Vamos torcer para que tudo dê certo! O que eu peguei? Tão pesado? Tem alguma coisa boa aqui? Ganhei na loteria! Deve ser sorte de sereia! E tem o tamanho perfeito! É agora que o trabalho começa! E a cor? Muito melhor! É preciso ter pérolas! Elas são um item básico das sereias! E veja essas estrelas do mar! Que lindo! Hora de experimentar! Uh! Mas as mangas! Agora estas coisinhas vão entrar em cena! Assim vou ficar mais elegante! Estou me sentindo tão linda! Muito bem! Meu trabalho está concluído! Barbie! Você também merece uma transformação em sereia! Gostou desta cauda? Vamos lá, garota! Primeiro precisamos arrumar essa juba! Não se preocupe! Você está em boas mãos! Temos que começar do zero! Sim! Este é um quadro em branco! Mas este cabelo vai ficar muito melhor! É como costurar! Primeiro fio... Pronto! E muitos mais ainda estão por vir! Essa cor não é ótima? Tcharam! Pode voltar para o seu pescoço agora! Hora de se vestir! Aqui está! Agora vem a argila! Calda personalizada saindo! Está ficando bonita! Mas se há uma coisa que as sereias adoram... É cor! E muitos brilhos, é claro! Lindo! Tudo pronto! Agora nós duas somos sereias! Você pode ficar aqui! Com seus amigos peixes! Bem, é melhor eu ir! E o que vem agora? Maquiagem! Ok! Hum... Ah, isso deve funcionar bem! Normalmente eu uso isso nas pernas! Mas hoje não! Que comece a transformação! Como não tenho escamas, vou pintá-las! Só preciso confiar no processo! Traga os tons de roxo! E não se esqueça de misturar! É bom criar um gradiente de cores! Agora vamos à grande revelação! Olá, escamas! Uau! Que lindo! Mas ainda está faltando um pouco de brilho! Agora meus traços se destacaram! Que lindo! E agora as pérolas! Serei uma sereia fabulosa! Está ficando muito bom! Agora os olhos! Quanto mais cores, melhor! Veja que delineador lindo! A aplicação é muito suave! Ah, uau! Que incrível! Mas não podemos nos esquecer dos lábios! Prepare-se para o rosa! E... Você adivinhou! Brilhos! Mua! Não posso deixar os ombros de fora! Eles também merecem destaque! Feito! Ah, espere! Quase me esqueci! Também preciso de cor em meu cabelo! Não, não pareço mais uma humana! Megan? Oh, entrega! Sim? Ah, oi! Tenho uma entrega para Megan! Uau! Adorei sua vibe! É tão... Praiana! Eu estou todo sujo do trabalho! Acho que você está ótimo! Só me resta uma coisa a fazer! Ah, ok! Outro sonho! Uma cauda? Não acredito! Hum, que água fresca e geladinha! Ótimo! Agora vamos jogar! E em quem vou cascar um beijo hoje? O quê? Caiu em mim? Bem, olá! Espere! Olá, belas escamas! Chega mais! Parece um pouco úmido! É, eu sei o que isso significa! Ela vai ficar grávida! Oh, não! Foi legal! Fale por você! Estou me sentindo tão estranha! Hã? O quê? Minha barriga! Ah! Não fiz isso! Pessoal! Oh, não! Tô tão relaxada! Apenas eu e o mar! Que lindo lugar! Muito bem! Vamos tentar! Ok, bebê! Mergulhe! Ah! Uh! Acho que tá na hora do lanche! Venha pra mamãe! Ei! Você é muito maior do que eu esperava! Que gostoso! Espere! Cadê toda a água? Ah, não! Eu não te alimentei tanto assim! Ah! O quê? Eu? Ah, não! Tenho que fazer xixi como um cavalo de corrida! Quase não consegui! Espere um pouco! O que é isso tudo? Quase sentei em você! Eca! Preciso limpar isso! As luvas estão prontas! Vamos começar! Segurança em primeiro lugar, certo? Vamos nos livrar dessa sujeira! Será que uma garrafa vai ser suficiente? Ou quatro? Ok! Finalmente as coisas estão melhorando! Aham! Sim! Limão fresco! Sempre o melhor pro meu bumbum macio! Hum! Sim! Que alívio! Chegou a hora da ação com duas camadas! O quê? Que barriga! Mordomo! Sim, senhorita! Em que eu posso... Ah! Ah! Desculpe! Não estou olhando! Ah! Aqui está! Hum! Isso deve ser engraçado! Obrigada! Tô precisando de muita coisa hoje! O quê? Ai! Isso é nojento! Pensando bem! Hum! Tão cremoso! Funciona sempre! Essa sensação é incrível! Queria poder morar aqui! Oh! Ela tá se mexendo! Olá! Queremos comer! Agora! Hum? Mordomo! Vem! Estou aqui! Seu lanche, senhora! Somente o melhor! Uau! Não! Não vou comer isso! Que horror! Não! Ok! Acho que não é isso que preciso! Sério? Então o que você quer? Ah! O que você quer, hein? Queremos um sanduíche bem recheado! Com tudo o que comer dentro do pão! Um sanduíche? É isso mesmo! Pra começar, quero presunto e mussarela! Mais? Ok! Muito mais! Agora sim! Além de picles! É! Vamos adicionar chantilly! Por quê? Por que não? Combina com praticamente tudo! E que tal adicionar alguns M&M's? Faça chover! Uhul! Isso é o que eu chamo de sanduíche! Prepare-se pra dançar aí dentro, querida! Hum! Perfeito! Meu Deus do céu! Vou vomitar! Oh! Finalmente é hora de dormir! Ah! Ei! Ei, mamãe! Estou sendo esmagada aqui! Calma, bebezinha! Eu disse calma! Como vou conseguir dormir? Isso é muito frustrante! Ah! Não? Vamos lá! Eu não aguento mais! Só quero ficar confortável! Mordomo! Eu sei o que fazer! Espere aqui! Dê uma olhada! Só preciso dessa coisa! Hã? Hã? Pronta para descansar um pouco? Aqui está! Isso é pra mim? Uau! Obrigada! Entre, barriga! Agora sim! Deu certo! Muito bom! Ah não! Estou na água! As barbatanas vão voltar! Alguém me ajude! Isso não é nada relaxante! Ah! Me desculpe! Vou te ajudar, ok? Hum! Ainda bem que estou com sede! Estou progredindo! Essa água não é limpa! Ah! Ok! Pronto! Isso! Obrigada! Disponha! Ah! Vamos ver! Finalmente! Boa noite! Dormi como uma pedra! Sim! É hora de acordar! Vamos lá! Ah! Espere! Não! Está congelando! Ah! Eu sei! Os seres humanos adoram usar essas coisas! Agora se ao menos eu pudesse alcançar esses malditos pés! Ah! Vamos lá! Entre aí! Vá em frente! Não tem jeito! Eu desisto! Por que a vida é tão difícil? Me ajude! Ah! O que aconteceu? Ah! Entendi! Não se preocupe! Eu cuido de você! Ah! Uau! Vou fazer um test drive! Basta dobrar a meia assim! E depois deslizar o pé pra dentro! Não se esqueça do outro lado! Uau! Muito melhor! Agora só falta a roupa! Hum... Vamos ver! Essa? De jeito nenhum! E essa? Horrível! Espera! O que isso tá fazendo aqui? Eu não tenho nada pra vestir! Todas as minhas roupas são horríveis! Ah! Já sei! A internet vai me salvar! E quanto é isso? Feito! E feito! Já? Obrigada! Foi rápido! Ah! Eu não trabalho de graça! Ah! Ah! Me desculpe por isso! Né! Ouro é melhor! Hum! Uau! Obrigado senhora! Tchau! Vamos ver com o que estamos lidando aqui! É bonita! Tomara que sirva! Essas pernas são um pouco complicadas! Mas estou conseguindo fazer funcionar! E... Ah não! Não fecha! Vamos! Aperte! Mexe! Não acredito que não serviu! Uh! Já sei! Sempre tem um pepino à mão! Vou deixá-lo aqui! Ei! Cadê a minha bucha? Olá! Preciso dar uma boa esfregada aqui! Onde está? Peguei! Parece ser do meu tamanho! Uau! Não ficou lindo? E serviu feito uma luva! Legal, né? Ah! Espere um pouco! O que é isso? Ah! Meus olhos! Ah! Eu estava com uma vontade louca de comer chocolate! Será que engordei? Só tem um jeito de descobrir! Hum! Está na hora da verdade! Como é que é? Ah! A balança está ali embaixo mesmo! Olá! Não consigo ver! Irritante! Espere! Tenho uma ideia! Quando estiver em dúvida, veja as coisas de cabeça pra baixo! Lá vamos nós! Ah! Agora vamos dar uma olhada! Espere! Não tem nenhum número! O quê? Minha barriga! Não! Ah! Comi chocolate demais! Por que eu fiz isso? Espere! Já sei o que fazer! Ah! Peixes não pesam quase nada! Veja só! Quase lá! Consegui! Dois quilos! Me parece um peso pão! Aham! Tô magrinha! Hum! Que seja! Toda essa correria me deixou exausta! O que morreu aqui dentro? Está vindo dessas flores! Isso é muito ruim! Bleh! Preciso disfarçar esse mau cheiro! Ficou melhor? Ah! Acho que não! Gostaria de alguns doces, senhora! Doces! Quero todos! Espere! Está cheirando a lixo! Por quê? Espere um pouco! Algo está cheirando bem aqui embaixo! Sim! Finalmente! Já sei o que quero comer! Peraí! O que está acontecendo? Jim, Jim, Jim! Temos um vencedor! Eu simplesmente não me canso disso! E você gosta de fazer o quê? Como desejar, senhora! Que horror! Não vai doer nem um pouco! Você consegue ver alguma coisa? Vamos descobrir o que tem aí dentro! Hum! Estou vendo! Hum! Parece que você vai ter um... Não aguento mais! Hum! O quê? Agora ela é sua! Hum! Por essa eu não esperava! Ah! Hoje é o pior dia de todos! Como eu tirei uma menos! Eu desisto! É muito mais divertido aqui embaixo! Você não concorda? Vida de sereia, não é mesmo? Cinco vezes vinte! Eu sei! Matemática é o meu forte! Olá! Espero que essa seja a sala certa! Acho que posso me sentar aqui! Olá! Onde estão meus lápis? Uou! Olhe para essas escamas! Uou! É hora de usar o charme! Então... Olá, bebê! Tá falando comigo? Oi! Uou! Ah! Fique aí! Hã? Quê? Cuidado com isso! Isso foi muito grosseiro! Não posso estar tão ruim assim, certo? Hum! Malditas espinhas! E esses dentes! Não é à toa que ele tem medo de mim! Eu só preciso de ajuda! Olá! Sim! Imediatamente! Obrigada! E agora eu espero! Olá! Eu tenho uma entrega! Oi! Espero que seja pra mim! Aqui está! Espero que seu dia seja ótimo! Até mais! Tchau! Está tudo aqui? Uou! Um clareador de dentes de verdade! Mas primeiro vem o gel! E eu preciso de muito! Tudo que resta a fazer é morder! Ok! Hum! Menta! Estão melhores? Uau! Eles estão brilhando! Agora vamos à parte de pele do nosso programa! É bom que isso acabe com as espinhas! Vamos começar a festa! Faz cócegas! Espregue bem! A sensação está começando a ser muito agradável! Pronto! Uh! Não podemos nos esquecer do nariz! E aí? Com certeza funcionou bem! Isso tudo saiu do meu rosto? Essa coisa esfrega profundamente! E seu trabalho ainda não terminou! Basta olhar para toda essa sujeira! Mas o mais importante é saber como estou! Isso simplesmente não funciona! Qual é o problema dela? Espere! É a mesma garota? Olá! Uh! Que maravilha! Gosta do que está vendo? Isso é ouro, hein? Que dia maravilhoso! O quê? Com quem o David está falando? Ela é muito bonita! Nunca serei tão bonita quanto as sereias populares! Será que eu tenho a maquiagem certa? Preciso de algo colorido! Talvez eu tenha que pensar fora da caixa! Meia calça arrastão, é isso? Estou prontíssima para essa mudança! Será que cabe? Isso! Estamos dentro! É hora de dar um toque de cor! As redes servem como um molde! Basta passar o pincel sobre a meia calça! É preciso caprichar nas laças do rosto! E adicione outra camada de cor! Agora o momento da verdade! É lindo! Que sereia linda essa aqui! Mas ainda não terminei! Um pouco de gel de glitter é muito útil! Isso torna as cores super dinâmicas! Basta aplicar com um pincel! Agora vamos acrescentar algumas pérolas! As verdadeiras joias do oceano! Quanto mais, melhor! Mas pra receber atenção de verdade, vou precisar desse rapazinho! Olhos fechados! Esse visual é super fundo do mar! Num bom sentido, é claro! Mas não é nada sem um pouco de brilho! Afinal de contas, sou uma sereia! Tente não me notar agora! E para lábios beijáveis, um gloss rosa perolado! Super gostoso! Exatamente o visual que eu estava procurando! Me deseje sorte! E esse é meu gato, Whiskers! Ele é muito engraçado! Uou, legal! É claro, né? David? Pra onde ele foi? Ele tá conversando com outra garota? Isso é muito injusto! Esses peixes realmente realçam seus olhos! Estou arrasando nessa tarefa! Muito bem! Hora de sair daqui! A diversão no oceano aguarda! Posso segurar sua bolsa pra você? Dá aqui! Oh, não! Vamos lá! Está tudo bem! Eu insisto! Deixa comigo! Não, eu! Para! Isso aconteceu de verdade? É minha bolsa favorita! Oh, não! Sinto muito! Não! Sai daqui! Eu tô me sentindo muito mal! E a rede de pesca? Muito bem! Aguenta firme, Annie! Tenho uma mochila pra fazer! E preciso de muita cola quente! Isso vai pra base da rede! Muito bem! Próximo passo, mais cola quente! Quando cobrir toda a tira, cole as extremidades da rede! Em seguida, dobre sobre a extremidade! Use um furador no meio! Coloque esse acessório e pressione firmemente com o furador! Faça isso de novo e de novo, ao longo da faixa! Em seguida, passe a corda por ele! Puxe bem e com firmeza! Agora, coloque cola quente no círculo! Passe ao longo da borda! Em seguida, cole essa peça na parte superior! Agora, vamos aos retoques finais! Coloque uma alça e pronto! Ai, cara! Oh, Annie! Precisa de uma bolsa nova! Você fez isso pra mim? É impressionante! Obrigada! Ah, deixa eu... Acho que não! Está bem! Já é hora do almoço? Graças a Deus! Mas, cadê a minha comida? Oh, cara! Aqui também está vazio! Que pena! Hã? Lá em cima? Com pessoas? Tô dentro! Vamos sair? Uau! Está tão bom aqui fora! Yes! Mas isso tornará tudo ainda melhor! Meu elixir mágico! Saúde! Que delícia! Aqui está! Eca! 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 Tão azedo! Hã? Olha essas pernas! Fantásticas! Ali! Por aqui! Esse lugar tem ótimas avaliações! Uau! Que legal! Espere! Ei! Aqui! Aproveite o seu almoço! Muito obrigada! Isso é o que eu acho que é! Eu vou passar mal! Volta! Tira isso daqui! Uh! Imediatamente! Por que comeríamos nossos amigos? Aproveite! Obrigado! Afinal, o que é isso? Que engraçado! Interessante! Acho que está tudo bem! Hum! O gosto é muito bom! Eu gostei! Hã? Dá uma olhada ali! Precisamos descascá-lo? Que comida mais engraçada! Hum! Muito bom! Que vergonha! Haha! Você comeu a casca! Ah! Muito engraçado! Annie, dê uma olhada! Essa senhora está usando um molho vermelho! Esse sanduíche é muito bonito! Uau! Essa coisa vermelha deve ser boa! Saúde pra mim! Hum! É picante! Mas doce! Prontos pra pagar a conta? Espero ter trazido conchas suficientes! Vejamos! Deve ser suficiente! Mas que diabos! Sem conchas? Onde está o dinheiro? Isso é dinheiro! Você pode levar um desses! Aqui está! Oh! É real! Tenha um bom dia! É incrível! Eu adoro esse lugar! Que tédio! Hum! Ei, David! Tanto faz! Eu não me importo! Ok! O que há de errado? Eu não quero falar sobre isso! Hum! Espere! É o aniversário do David? Qual é a dessa decoração? Oh, não! Ele não tem nenhum presente! Ah! Talvez eu possa preparar algo pra ele! Eu não tenho muito! Um marcador? Já sei! Veja como eu faço um presente na hora! Belo corte! Use o marcador como guia! Enrole o tecido ao redor dele! Prenda-o no lugar com cola! Em seguida, pegue um pouco de cola quente! E aplique na tampa! Cole algumas conchas antes que elas sequem! As pinças também são úteis nesse caso! Agora dê uma olhada nisso! Fantástico! Ei, David! Aqui está! Você se lembrou! Feliz aniversário! Essa caneta é muito legal! Sou um homem de sorte! Vou usar isso todos os dias! Uau! Acha que a vida seria muito mais legal no fundo do mar? Conte pra nós! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Não deixe de se inscrever em nosso canal pra nunca perder a diversão! É impressão minha ou eu tô ficando cada vez mais linda? Oh! O que tá acontecendo ali? Espera! Isso tá vindo do vaso? Ele parece com raiva ou algo do tipo! Beleza! Vou resolver com minhas próprias mãos! Qual será o problema? Tomara que isso funcione! Que nojo! Será que já tá limpo o suficiente? Talvez tenha alguma coisa presa lá dentro! Desentupidor em ação! Ah! Por que não tá saindo nada daqui? Ah! Só me resta tentar com isso aqui, né? Então é hora da pescaria! Tomara que o que esteja lá dentro goste de minhocas! Vá em frente e faça seu trabalho, amiguinha! Nossa! Ei! Larga o meu anzol! Nossa! Quê? Uma linda sereia! E muito bizarra! Aham! Bem, eu sei de uma coisa que pode ajudar! Hora da transformação! E aí, Skye! O que você tá fazendo? Gostou da minha maquiagem? O que você fez? Nossa! O que foi? Esses cílios estão exagerados demais! Aham! Para de piscar! Fala sério! Ok! Isso já tá ficando ridículo! Aham! Para de fazer isso! Não aguento mais! Quê? Não tô com fome! Julie? Espera! Não! Para! Tá ventando forte demais! Oh, não! Aqui! Acho que sei como trazer você de volta! Só vai levar um segundo! Pega! Aguente firme! A ajuda está chegando! Peguei! Tô indo pra casa! Tô indo pra casa! Minha nossa! Vamos! Já está chegando, Julie! Graças a Deus! Oh, não! Você quer piscar, né? Não! Não pisca! Espera! Por favor, Skye! Não pisca! Não! Não! Ah! Eu não consigo! Para! O que? Oh, meu Deus! Pois é! Ela exagerou mesmo nos cílios! Um brinde a nós! Vamos ver! O que? Alô? O que? É sério? É, deixa pra lá! Hum! O que eu faço agora? Peixinhos! Olá! Um brinde pra gente! Hum! Adoro peixes! Ah! E tô entediada de novo! Hum! Uh! Que lindo! Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso! E... Ah! Lindo! Isso me lembra de quando eu morava no mar! Bem, agora eu tô aqui, preso em terra firme! Hum! 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 Ah! Isso não durou muito! Oh! Esperei! Ah, não! A taça faz parte de mim agora! Ah! Ah! Ok! Voltei! Skye! Oi! Skye! Hum! Sim! Ah! O que você fez com sua boca? Você tem que puxar assim? Ah, vamos! Puxa mais forte junto comigo, ok? Ah! Puxa! Cara, que maluquice! Ah! O que foi? Por que você tá olhando pra mim assim? Nada não! Tomara que não seja permanente! Ah! Deixa que eu faço isso pra você, tá? Isso vai ser complicado! Não sei se esse tom é o melhor pra você! Vamos usar esse pincel! Um pincel de aplicar base? Ah! O que foi? Por que você não vai passar esse batom? Pronto! Ok! Tudo feito! Te vejo mais tarde, Skye! Tchau! Caramba! Qual é o problema dela? Ah! O que foi que eu fiz? Oh, Deus! Quer tirar uma selfie? Agora incline a cabeça! Oh! Agora coloque sua mão aqui! Ótimo! Ficou linda! Vou postar! E as outras? Ah! O que aconteceu com suas unhas, mulher? Credo! Estão tão ruins assim? Digamos que boas é que não estão! Oh! Não, 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 não! Me dá um minuto! O que eu faço agora? Hum! E se eu pudesse... Não! Talvez eu possa ligar pra alguém! Ou não! Julie? Você tá me deixando tonta! Para quieta! Deixa que eu resolvo isso! O que você tá fazendo aí? Desenhando? Oh! Já sei! Me dá isso! Tá na hora de fazer as unhas! E vamos fazer suas unhas! Literalmente! Só preciso traçar o formato certo! Perfeito! Assim que fizer o contorno, já posso começar a usar a caneta! Espere só pra ver o que isso pode fazer! Quem precisa ir a um salão quando se tem uma caneta mágica dessas? O contorno está quase pronto! Depois é só preencher! Estou fazendo seu formato preferido, Skye! Cara, você vai amar isso! Pronta? Aqui está! E aí, gostou? Agora você tem unhas de peixinho! Uau! Pode me agradecer depois! Ufa! Fazer unhas dá um trabalhão! Onde você tá indo? Por que está aí? Só tô fazendo companhia pro meu amigo! Olha! Quê? Minha nossa! Enfim, faça como quiser! Bem melhor! Preciso me apressar! Oh! Prontinho! Eu acho! Enfim, onde eu estava mesmo? Legal! Prontinho! Super produtivo! Ok! Tô pronta! Você ainda tá dormindo? O que aconteceu? Onde eu tô? Júli? Quê? Seu cabelo parece um ninho! Você não pode sair de casa assim! Peraí! Tá na hora de domar essas madeixas! Agora vai! Oh! Ai! Ei! Ah! Não! Ainda não acabou! Vou tomar esse cabelo agora! Agora fica quieta! Vamos! Se pelo menos você parasse de se mexer! Uh! Júli? Ai! Ah! Não acredito! Minha escova preferida! Me dá isso! Ups! Adeus, querida escova! Você foi boa enquanto durou! Vou lembrar de você com carinho! Descanso em paz! Que triste! Mas ainda não acabei com você! Já viu essa coisinha aqui? Agora vamos resolver isso! Vamos! Oh! Que estranho! Ok! Ficou melhor! Confie em mim! Ufa! Ei! Ah bem! Ficou até bom! Mas não o suficiente! O que foi? Nada! A menos que... Sei exatamente o que vai te ajudar! Pronta para um pouco de mágica? Rolinhos de papel higiênico! É só enrolar as mechas assim! Nem preciso usar secador! Vamos ver se deu certo? Bem, o que achou? Está fabuloso ou fabuloso? Porque eu estou me sentindo bem... Fabulosa! Ah! Uau! Isso é incrível! Queria que meu cabelo ficasse assim! Ah! Nunca vi nada mais lindo! Ficou perfeito! Essa festa na piscina foi uma ótima ideia! Ali está o Matthew! Bons momentos com pessoas legais! Hum! Que bebida deliciosa! Vou até lá cumprimentar o Matthew! Hehe! Isso será muito especial! É minha poção especial! Vai mudar tudo! Espero que ela goste! Sei que posso fazer isso! Ahem! Minha boca está tão seca! Vou tomar mais um gole de refri! Hum! O sabor deixa ainda melhor! Espere um pouco! Estou sentindo algo diferente! O que está acontecendo? Não me lembro de ter uma cauda! Uau! O quê? O que está acontecendo? Isso é muito estranho! Você viu isso? A Mindy está com problemas! Não se preocupe! Eu treinei para momentos assim! Usei a banheira da minha mãe! Onde ela está? Espere! Ali! Te peguei! Agora você está em segurança! Ah! Ela é um peixe! E não é todo dia que se vê isso! Ah! Que estranho! Vou sair daqui! Matthew! Espere! O que eu vou fazer agora? Isso é muito constrangedor! É melhor eu secar a minha cauda! Achei que ser uma sereia seria igual amoroso! Eu quero dizer... Eu nem sequer tenho uma lagosta falante! Uh! Veja! Eu tenho pés! Ufa! Que alívio! Mas o que eu vou fazer com relação ao Matthew? O que é isso? É o Matthew! Ele está postando algo! Espere um pouco! É a festa da escola! Eu me esqueci completamente! Essa é a minha chance! Preciso me arrumar! Mas o que eu vou vestir? Hum! Vamos dar uma olhada! Hum! Esses não parecem nada festivos! Vou procurar outra coisa! Não! Isso não serve! Fora! Será que eu tenho alguma roupa bonita? Qual é? Estou começando a ficar desesperada! Isso! Está ficando irritante! Espere! O que é isso? Minhas velhas leggings rosa! Já sei o que fazer! Vou transformá-las em uma roupa bonita! Faço pequenos cortes na perna! Preciso me concentrar! Um movimento errado e tudo será arruinado! Até agora tudo bem! Vou cortar essa parte! Perfeito! Uau! Parece incrível! Mas posso deixar ainda melhor! Vou enrolar o tecido em volta dele mesmo! É como fazer uma trança! Continuo até o final da manga! Depois pego o último pedaço de tecido e deslizo sobre o meu dedo! Uau! É tão estiloso! Combina bem com esse jeans! Eu adorei! Oh não! Preciso me maquiar! Isso poderia ter sido um desastre! Preciso me apressar! Não quero perder tempo! Vou começar com o blush! Um contouring nas minhas maçãs do rosto! Elas se destacarão! Já deve ser suficiente! Agora o batom! Eu adoro esse tom! Combina comigo! Talvez o Matthew goste! Espero que sim! Está ficando bom! Quero um visual dramático! Por isso vou escolher essa sombra rosa brilhante! Combina com a minha blusa! Uma rápida pincelada nas pálpebras! O que você acha? Uau! Exatamente o que eu queria! Isso é tudo? Uh-oh! Preciso fazer algo pro meu cabelo! Já sei! Posso usar esse papel crepom! Vou cortá-lo em pedaços! Depois coloco em tigelas com água morna! Agora vou misturar! A água vai ficar colorida! Veja! É tão vibrante! Acho que está pronto! Vou enrolar o meu cabelo! Em seguida mergulho o cabelo na tigela! Pra colorir! Quem precisa de um salão de beleza? Vamos dar uma olhada! Uau! Ficou melhor do que eu imaginava! Acho que está na hora de ir! Não quero me atrasar! Não posso me esquecer do convite! Vamos nos divertir! Uau! Veja isso! É muito emocionante! Veja essa dança! Qualquer um pode fazer isso! O Matthew já chegou! Matthew! Ei! Preciso falar com você! Hã? Oh! Sinto muito, Mindy! Não! Agora não! Por favor, não! De novo, não! O que se tinha que acontecer? Uau! Mas o quê? Vocês viram isso? Impossível! Eu não acredito! Não olhem pra mim! Isso é muito legal! Uau! Você é uma sereia! Mindy! Você está bem? Posso te ajudar a se levantar? Oh, Matthew! Uau! Que romântico! Acho que sim! E você quer dançar? Você leu a minha mente! Ufa! Acho que isso é tudo! Eu tenho tantas coisas pra fazer! Até a próxima! Ah, por que a descarga não tá funcionando? Ei! Vamos lá! Por que vocês não vão embora? Hã? Uau! Onde estou? Estou embaixo d'água? E essas... Escamas? Uau! E eu também tenho nadadeiras! Elas são tão bonitas! Não posso acreditar! Aqui é realmente tranquilo! Dê uma olhada em todas essas coisas! Legal! O que é aquilo? Muito legal! Você está olhando pra mim? Ei! Ei! Aquilo está se movendo? Hehehe! Hã? Oi! Ah! Olá! Socorro! Não tenha medo! Sério? Não! Sou seu amigo! Está bem, eu acho! Olá, então! Então, acho que sou uma sereia, certo? Bem, você está quase lá! Aqui está! Oh! Minha acne está fora de controle! Não tem problema! Eu cuido disso pra você! Você está pronta para um pouco de magia? Eu adoro mágica! Estou dentro! Muito bem! Me deixe pensar! Sua testa precisa de alguns cuidados! E esses óculos! Sorria! Ah! Já sei! Fique bem quietinha! Malditas garras! Falta de estreza! O que eu posso fazer? Não se preocupe! Eu sei! Meus dedos podem fazer o trabalho! Consegui! Uou! Eu vou fazer o trabalho! Vamos nessa! Ainda não terminei! Mais uma! Sim! Continue! Minha pele está melhor agora? Mais do que isso! Uau! É pra você! Muito bonito! Será que eu... Coloque ao redor do seu pescoço! Assim? Muito bonito! Boa ideia! Não precisa dizer! Estou farto desse cara! Diga olá para o Ducky! Aham! Uau! Oh! O que foi? Seu cabelo! É hora de mudar! O que há de errado com as minhas tranças? As sereias não são assim! Mas podemos dar um jeito nisso! Aqui vai! Uau! Fofo? Não! Nada impressionante! Vamos sentar de novo! Isso não parece bom! Você pode mudar? Não precisa pedir! Ups! Esqueça! Eu resolvo! Calminha! Eles são de verdade! Você sabe! Tcharam! E? Sim! Acho que é isso mesmo! Adoro todas essas cores divertidas! E muito brilho! Obrigada! Adorei! Claro! Mas preciso de mais uma coisa! Um corte? Não! Hum! Uh! Sim! A resposta às nossas preces capilares! Só é preciso usar a minha técnica! Já está ficando melhor! Nem dá pra perceber que se trata de uma meia! Isso é que chamo de um trabalho bem feito! Sério? Não pareço muito com uma sereia! Espere! Prometo que valerá a pena! Ok! Ah! Sim! Uh! Uh! Fique com isso como um símbolo da nossa amizade! Siga com as ondas! Uh! Sou uma sereia! Uh! Esses movimentos de dança são arraso! Mas é hora de soltar o cabelo! Muito bem! Basta tirar as meias! Eu tô muito nervosa! Uau! Tantos cachos! Sim! Valeu a pena esperar! Você está quase uma sereia agora! Esquecemos alguma coisa aqui! Fizemos o cabelo! Mas esses óculos! Já sei! Posso? Ei! Eu preciso deles! Não consigo ver nada agora! Aguente firme! Eu estou com você! Agora você verá tudo com mais clareza! Awww! Uau! Essa sensação é maravilhosa! Nem sequer sinto falta das minhas lentes! Obrigada! Uau! Só tem mais uma coisa! É só pra você! Sério? Uau! É lindo! Muito obrigada! O que tem aqui dentro? São joias? Espero que sirvam! Perfeito! Agora você é uma sereia de verdade! De verdade? Muito obrigada! Amo o oceano! Nade feliz por aí! Tchau agora! Uhul! Vou sentir falta dessa garota! Oi! Aqui a agência pra adoção! Estou aqui pra procurar uma filha! Posso dar uma olhada no catálogo? Hum! Desculpe! Acho que não! Próxima! Caramba! Ela parece brava! Sério! Tenho medo! Passo! O que mais tem aí? Não! Vou pular essa! Espere um pouco! É essa! Eu sei! Ela é perfeita! Vamos nos divertir muito juntos! Ah! Isso é que é vida! Olha! Um peixe! Splash! Splash! Você é muito divertida! Joga a bola, papai! Uou! Como você fez isso? Você me surpreende! Vou levá-la! Pode embrulhar que eu vou indo embora! Esse é o meu dia de sorte! Oi, galerinha! Parece bem confortável aí dentro pra vocês! Eu poderia ficar assistindo o dia todo! Só nadando pra lá e pra cá! Tô com muita inveja! Sunny! Você está aqui? E aí? Eu trouxe lanches! Oi, papai! Parecem bem gostosos! Sim! Não vejo a hora de experimentar! Você é o melhor, pai! Você merece, querida! O que é isso? De onde veio esse peixe? Ok! Vamos comer! Você leu minha mente! Vou guardar este pra depois! Me dá um doce! O pirulito! Não! Pega! Oh, não! Meu pirulito! Tava tão gostoso! E agora tá coberto de areia! A quem estou enganando? Vou comer assim mesmo! Não se atreva! Me dá pra cá! Sério, querida! Você não pode comer isso! Mas... Mas... Eu quero! Hum... Deixa eu pensar! Espere um pouco! Já sei! Posso usar essa concha! Ela irá proteger o pirulito! Oh, uau! Olha isso! É muito fofo! O sabor é delicioso! Quando não quiser mais, fecha a concha! E coloco bem aqui! Sem nada de areia! Que ideia ótima! Valeu, pai! Por nada, querida! Vai ser uma obra-prima, querida! Espero que sim! Hum... Sai pra lá, Calda! Eu espero que esteja com fome! Hã? O quê? Uou! Quase me acertou! Ai! Ups! Não se preocupe! Eu deveria ser mais cuidadoso! É melhor eu colocar o sal na mesa! Uou! Cuidado! Não! Minha pintura! Tá ruim nada! Foi um acidente! Talvez eu possa dar um jeito! Já sei! Eu já volto! Preciso de uma folha de cartolina preta! Vou desenhar um peixe com essa cola! Então vou precisar do pote de sal! Pra polvilhar sobre a cola! Tenho que cobrir tudo bem direitinho! Pra não deixar nenhuma falha! Assim está bom! Agora vamos para a parte divertida! Vou retirar o sal! Olha isso! Uou! Eu fiz pra você! Sério? Adorei! Mas tem mais uma coisa! Você precisa pintá-lo! Uh! Vai ser divertido! Hum! Que cores devo usar? Tenho certeza que vai ficar ótimo! Esse azul é perfeito! O sal tá absorvendo a tinta! Esse é o meu melhor trabalho até agora! É um jeito muito divertido de pintar! Será um peixe multicolorido! Como um arco-íris! Ficou ótimo! Tô quase terminando! Prontinho! Que tal? Ele deveria estar em uma galeria! Você acha mesmo? Ele vai nadar agora! Eu sempre soube que você era talentosa! Sempre soube que esse dia chegaria! Mas isso não torna as coisas mais fáceis! Você está crescendo muito rápido! Vou escovar seu cabelo! Fiz especialmente pra você! Para sempre se lembrar do oceano! Primeiro recortei em cartulino o formato de uma escova! Depois colei conchas nela! E tinha que ter algumas pedras preciosas! Eu queria que brilhasse! É tão linda! Essas podem ficar bem aqui! Agora eu preciso de glitter! Glitter chegando! Uau! Que demais! Agora eu preciso de uma escova! E vou colar na parte de trás dela! E basicamente é isso! Espero que goste! Você é um amor, papai! O que eu faria sem você? Haha! Tem um pouco de alga marinha aí atrás! Ups! Acho que sim! Essas crianças! Estou certo! Oh! Tem mais uma coisa! Uau! Uma tiara! Não precisava! Minha princesa merece uma coroa! Prometi a mim mesmo que não iria chorar! Você está linda! Espere! Acho que é o seu par! Divirta-se, meu bem! Até mais tarde, pai! Oh! Oi, Alex! Pronto pro baile de formatura? Você está ótimo! Oi, Sunny! Pulei fresquinhas hoje! Espero que você goste! Nossa sereia está quase pronta! Só mais alguns retoques! Ela está viva! Viva! E ela vai ficar com as conchas! Talvez devêssemos limpá-la por enquanto! Onde está um pássaro madrugador quando você precisa de um? Vamos finalizar espremendo uma espinhazinha! Uau! Agora ela realmente ganhou vida! Vamos lá! Vamos ver o mundo! Uh! Precisamos providenciar umas pernas! Mas primeiro, vamos nos divertir com esse novo molde de rosto! Ainda bem que trouxemos gesso para a praia! Quando estiver seco, comece a cavar e limpe-o! Precisa de um pouco de cor! Vamos começar a pintar! Um pouco de blush também cairia bem! E logo, logo, você terá seu próprio namorado na praia! Conchas! Não saia de casa sem elas! São ótimos moldes quando você quer dar um descanso ao seu rosto! Agora, basta preencher com cola transparente! E adicionar glitter! Não poupe brilho! Agora, vamos adicionar uma foto secreta dentro! Isso daria um ótimo colar! Dá até para transformá-lo em um medalhão! Cuidado! Parece que temos companhia! E este tubarão pode estar procurando algo para morder! Bem, se quiser manter suas nadadeiras molhadas, comece a trabalhar com a pá! Nossa, a piscina de mares está realmente tomando forma! É claro que vamos precisar de água! Mas primeiro, coloque um tapete para manter a areia embaixo! Agora, adicione a água! Isso é muito importante! E não apenas porque precisamos dela para viver! O que você está esperando? Experimente! O que tem dentro dessa concha? Oh, ela é tão fofa! Cuidado! Oh, oh! Você consegue pegar? Acho que ela pode ficar lá por um tempo! Bem, se ela estiver presa, os Orbeys pelo menos a manterão confortável! Dê a ela alguns novos amigos! Em seguida, coloque um pouco de resina! Em breve, teremos nosso próprio habitat de pequenas sereias! Você brincou com as algas de novo? Sem mim! Bem, fazer as unhas viria a calhar! Pegue um quadrado de papel e desenho em uma forma! Desenhe-a de novo, agora com uma caneta 3D! Só não se esqueça de preencher o contorno! Agora é só fazer um peixinho pra cada dedo! Ei, espere! O oceano está chamando! Sorvete é ótimo em um dia quente! Espere! Não! Agora estou preocupado com algodão doce! É uma cauda de sereia! Isso deve ser a escama! Aparentemente, ela só come coisas que tenham rosto! E da próxima vez, peça apenas um cone! Um velho amigo quer dizer oi! Aqui está uma ideia! Pegue um balão e esvazie-o ao redor da sua mão! Agora você tem um par de luvas de proteção! Que minhoca arco-íris mais fofa! Veja como ela se contorce! Rápido! Antes que a maré suba! Bem, tampas de garrafas também podem ser divertidas, eu acho! Além disso, se você colocar todas em uma corda... Pode criar uma minhoca arco-íris novinha em folha! E esta vem com óleos de plástico! E vamos em frente! Tanto na praia, quanto no ar! E vejam só quem está de volta! Tem garrafas plásticas velhas por aí? Corte-as! Até parecerem pedaços de vidro marinho! Adicione um pouco de arame e cola transparente nas bordas! Agora adicione glitter! E para dar um brilho extra, coloque algumas pedras preciosas também! Falsas dão conta do recado, desde que brilhem! Agora elas são suas novas barbatanas auriculares! Você gosta de bexiguinhas? Experimente isso! Enche uma garrafa com água do mar! Despeje em um balão para obter uma nova bola anti-estresse! Não há nada melhor do que um suco espremido na hora! Muito legal! Até a próxima! Que raios é isso? Que caixinha elegante! É incrível! Quem será que deixou isso aqui? Será que alguém deixou cair? Nossa, o que tem dentro é ainda melhor! Será que cabe no meu dedo? Coube certinho! Parece que colocaram cola nessa garrafa! Caramba, abre! Abre! Consegui! Acho que todas essas sacudidas acabaram causando uma explosão! Você me molhou toda, Lana! Que estranho! Estou sentindo formigamentos! Alguém viu meus pés por aí? Lana? Era só coca! Eu juro! Que barbatanas lindas você tem aí! Acho que vou cair! Opa! Quanta louça suja, hein? Bem, alguém tem que lavar! Mas não vou molhar minha roupa! E acabei de me maquiar! Agora sim, estou oficialmente à prova d'água! Que venha a água! Ah não! Bateu na colher! Eu não esperava por isso! Agora meu rosto está ensopado! Exatamente o que eu não queria que acontecesse! Ah não! De novo não! É, essas malditas barbatanas voltaram! Hum, deu vontade de tomar uma segunda xícara de café! Já chega por hoje! Vamos ver o que tem de novo no meu feed! O que é isso? Hora da soneca? Vamos, pode levantar daí! Vinte afundos! Dois feitos! Se esporte mais! Isso não é suor, é? Qualquer coisa, menos suor! Me dê mais cinco segundos! Tô sentindo! A gota de suor vai descer! Isso não é nada bom! Acho que o treino acabou, né? Sereia! Pelo menos a tortura acabou! Você está bem treinador! Você está meio pálido! Devo chamar a enfermeira? Acho que isso é um sim! Estou doida para mostrar minha blusa nova! Eu odiaria ter que tampá-la com um casaco! Eba! Não precisarei usar casaco hoje! Veja que dia maravilhoso! Ei! Para onde foi o sol? Não tem nenhuma nuvem de chuva, tem? Só pode ser brincadeira! Será que alguém viu isso? Agora o sol resolveu aparecer? Será que consigo rastejar até a festa? Lana? Hã? Bela! Você pode me ajudar a chegar à festa? As sereias retém líquidos? Minhas costas! Já conseguimos sair do lugar? Levanta! Eu desisto! Já sei! Nada como a ajudinha de uma roda! Bora subir! Está confortável? Rápido, rápido! Estamos atrasadas! Com licença! Sereia passando! Adoro essa música! Fantasia legal! O quê? Tira uma foto! Vai durar mais tempo! Bem, bora dançar, meninas! Não faz sentido fugir do banho! Já estou me acostumando com essa vida de sereia! Além do mais, o banho sempre acalma meus nervos! Ah, que delícia! Estou me sentindo super relaxada agora! É bom ver vocês de novo, barbatanas! Elas até são bonitas! Oh, não! Oh, não! Bella! Volte daqui a uma hora! Fala sério! Você está atrapalhando meu banho tranquilizante! Você está atrapalhando meu banho tranquilizante! Ainda bem que tenho força no cor! Vamos, abra! Estou indo mais rápido que posso! Preciso secar essas barbatanas! Preciso secar essas barbatanas! Isso deve resolver! Me dê um minuto, tá? Abra! Vamos acelerar o processo! Nunca mais vou tomar banho de novo! Quase acabando! Elas voltaram! Ufa! Bora levantar! Ok, Lana! O que está bloqueando a porta? Hum... Ah! Lana? Hora de acordar, amiga! Posso tomar meu banho agora? Você precisava ter visto a cara do Kevin! Obrigada, senhor! Enfim, como eu estava dizendo... Cuidado, Bella! Isso não é bom! Isso não pode estar acontecendo! Sim, está acontecendo! Gostou do meu biquíni? Bella? É, não teve jeito! As barbatanas vieram mesmo! Pelo menos estou sentada, né? Obrigada! Seu peixe, senhorita! Ah! Esse é meu amiguinho do fundo do mar! É só um peixe, Bella! Vamos pedir outra coisa! Que lunática comeria peixe! Mas vocês pediram! Frutos do mar foi uma péssima ideia! Vou passar semanas tendo pesadelos! Minha calça finalmente secou! Por que a comida está demorando tanto? Cadê o garçom? Já faz uma hora que pedimos! Meu peixe já deveria estar pronto! Eu não ganho o suficiente para aguentar isso! Tenha um ótimo dia! Eu, hein? Que cara estranho! A Betty tenta, mas não canta nada! Posso tentar o próximo verso? Essa coisa está ligada? Ai, parece um gato morrendo! Meus ouvidos estão doendo! Parece que ela quer nos castigar! Eu não aguento mais! É terrível! Eu vou ficar surda! Para! Quem é que me molhou? Nossa! Bem no meio da minha música! Bela, não! Peraí! Ela está cantando bem! Nossa! Super bem! Ser sereia nesse momento deu certo para ela! Viu só? Se molhar não é tão ruim assim! O que é isso? É o anel que eu encontrei! Aquilo é uma sereia? Ela parece tão triste! Acho que meus dias de sereia acabaram! Foi divertido enquanto durou! Moça! Você ainda está procurando seu anel azul? Acho que eu encontrei! Meu anel! Nem sei como te agradecer! Tchau, então! Opa! Eu juro que não te vi aí! Eu estou pronta para a calda! Pode vir! Vou pegar o carrinho de mão? Não! Sou 100% humana de novo! Ah! Isso era mesmo necessário? Você acha que viveria bem como uma sereia? Compartilhe este vídeo com seus amigos caso eles gostem de coisas relacionadas ao mar e queiram dar boas risadas! Continue assistindo e inscreva-se no nosso canal no YouTube! Preparem suas sereias! Vamos jogar! A água está gostosa! Alguém viu meu peixe de estimação? Eu vi uma lagosta! Uma gracinha! Amigas das sereias? Vamos dar um oi! Podemos brincar com vocês? Sua Barbie não é uma sereia! Você não pode brincar conosco! Não! Minha Barbie! Veja o que fizeram com você! Eu vou fazer de você a melhor sereia de todos os tempos! Eu vou entrar! Mamãe! Veja! Eu sou uma sereia! Mãe! Veja! Sou como uma sereia! Tá vendo? Mamãe! Veja! Eu sei nadar como uma sereia! Ah! Sabe! Brinque com seus brinquedos! Desculpe, mamãe! Brinquedos? Legal! Com quem estamos lidando aqui? Oh! Eca! Vamos te limpar e te transformar em uma sereia! Oh! Que horror! Você tá fedendo! E precisa de uma ducha! Ah! Mas onde posso encontrar água? Ah! Isso é o suficiente! Ok! Mas é mais pesado do que eu pensava! Essas flores estúpidas estão atrapalhando! Que venha o sabonete! Em grande quantidade! Ei! Estou usando isso! Olá! Sabe! Lavanda! Perfeito! Preciso de água pra banho de espuma! Como é bonito! Como uma obra de arte limpa e ensabuada! E não há nada de bonito com essa sujeira que estamos lidando aqui! Pronta pro banho? Você vai adorar isso! Pronta? Chegou a hora! E estamos entrando de cabeça! Ah! Vamos acelerar o processo! Ah! Isso é muito divertido! Parece que precisamos de mais bolhas! Sem problemas! Quero que todo esse espaço esteja cheio de bolhas! Segure-se bem, Barbie! Isso é o suficiente! Oh! Meu Deus! Uuuh! Essa foi profunda! Bem, funcionou? Finalmente! Tirei-me daqui! Uau! Essa é uma Barbie limpa! Agora a verdadeira diversão pode começar! Vamos ver! Seu cheiro tá ótimo! Mas você ainda tá muito simples! Como posso trazer fabulosidade? Oh! Já sei! Vamos, senhor urso! Realmente preciso de você! Ou pelo menos da sua camisa! Você não se importa, não é? A missão transformar minha Barbie em uma sereia já está em ação! Estamos começando com cabelo ruivo! Mas vai ser necessário um planejamento cuidadoso! Tantas amostras! Ok! Aqui está! O plano perfeito! Por onde devo começar? Muito bem! Vamos começar com seu cabelo! Ok! Precisa de uma boa escovação! Com certeza tem muitos nós! Há quanto tempo isso tá aí? Saia, saia! Tá realmente preso! Uau! Pelo menos saiu! Junto com seu cabelo! Isso é ruim! Oh! Sinto muito! Tempos de desespero exigem medidas extremas! Isso vai acabar logo! Não se preocupe! Oh! Ou não! Ah! Não se preocupe! Eu resolvo isso pra você! Posso pegar isso emprestado? É a cor exata que precisamos! Mas pode funcionar? Espere! E quanto a esses pequeninos? Sim! Nós temos cabelos, pessoal! É exatamente o que precisamos! Agora é só colocar na cabeça careca! Pronto? Pronto! É como costurar um botão! Você não vai sentir nada! Ainda faltam alguns! Tudo pronto! Uau! Isso é digno de um comercial de shampoo! Considere essa tarefa concluída! E depois do cabelo vermelho vem a maquiagem! Ahn! Como vou fazer isso? Hum? Isso é difícil! Mas tô me sentindo inspirada! Eu sei o que fazer! Hora do glitter! Vou usar essas coisas bonitas! A sereia sempre tem um pouco de brilho! Que lindo! Você já viu uma linha de cabelo tão divina? Eu não! Fabuloso! Podemos marcar isso na lista! Essa maquiagem tá pronta, querida! Vamos para a terceira etapa! Um sutiã de sereia? Ahn! Sente-se e aprecia a vista! Olá, Savi! Jeremi, você pode me ajudar? Você pode usar as colchas para fazer um sutiã! Ótima ideia! Eu só preciso pegá-las! Elas são perfeitas! E do tamanho certo também! Pronto e pronto! Depois do número três, vem o quatro! Uma calda verde! Onde eu vou achar isso? Tô vendo com meu olhinho! Verde! Poderia ser mais perfeito! Preciso disso! Obrigada! Hora de ralar o queijo! Onde foi parar o ralador? Sabe! Desculpe, mamãe, mas eu preciso disso mais do que você! Isso é muito mais bonito do que um queijo velho! Uau! Veja esse glitter! Estas são barbatanas verdes, baby! Mas tem algo faltando! Din, 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 din! Isso deve servir! Acrescenta um bom movimento! Eu gosto disso! Lindo! Mas ainda falta alguma coisa! Talvez algo luxuoso! Gosto dessas pérolas! Elas vêm do mar, certo? Uau! Que fofura! Estamos chegando muito perto agora! Você tá simplesmente linda! Isso aqui é transformação! Não é de se admirar que eu esteja tão cansada! Fique no aquário enquanto eu descanso! Boa noite! Gostaria de ser uma Barbie como você! Bem, eu também posso ajudar com isso! Abracadabra! Sim, Salabim! Poucos! Olá, mundo! Eu dormi como uma pedra! Oi, Salabim! O quê? Você tá viva? Sim! Agora vou ajudá-la a se tornar uma sereia! Vamos começar com seu rosto! Vamos! Me dê um segundo! Método interessante! Você gosta? Alguém pediu um palhaço? É muito! O quê? Um pouco de glitter? Confie em mim! Muito bem! Uau! Nunca me senti tão bonita! De nada! Ok! Agora que a maquiagem está pronta, tenho que cuidar desse cabelo! Tantos demaranhados aqui! Ainda bem que não tenho planos! Muito bem! Você tá pronta? Talvez eu tenha escovado com muita força! Nem preciso dizer que... Preciso de ajuda! Chega de drama! Oh! Tenho uma ideia! Ótimo! Ela tá dormindo! Eu vou entrar! Peguei! Até mais, mamãe! Quem tá aí? Isso é que eu chamo de cabelo de sereia! Não é mesmo? Igualzinha a você! Bem, quase! O que falta? Esqueci das minhas pernas humanas! Mas como faço pra conseguir nadadeiras? Na verdade, é muito simples! Faça as contas! Oh! É claro! É muito simples! Cuidado aí, Jeremy! Tô entrando! Peguei! Espero que eu também me torne uma sereia! Tô pronta! Uau! Parece que não tá funcionando comigo! Oh! Minhas pernas! Estão mudando! Uau! Agora sou uma sereia! Uau! Tenho que me acostumar com essas coisas! Vamos! Vamos nadar! Como está a água? Perfeita! Quer se juntar a mim? Tô procurando uma sereia pra brincar! Eu não sabia que estava na zona de respingo! Oh, não! Perdemos a Barbie! Me ajude! Não se preocupe! Eu vou consertar você! Uau! A nova Betty Barbie! Uau! São todas tão lindas! O que você está fazendo no chão? Uau! Uma Barbie grátis! Aqui está! Viva! Veja como você é nova! Eca! Não importa! Nada como uma boneca novinha! Tão brilhante e nova! Mas está faltando um brilho em você! Já sei! Um colar de diamantes! Feito para uma princesa! Oh! Espera! Um tapete vermelho! Você é BMI! Boneca muito importante, é claro! Arrasa, garota! Só preciso tirar sua foto! Mandou bem! Fabuloso! Aham! Uau! Seu vestido! Como isso foi parar lá? Não posso ter uma boneca suja! Mudança urgente de guarda-roupa! Fecha aqui! E isso também não está certo! Hum! Espere! Meu tecido dourado! Posso trabalhar com isso! Aguenta firme! Vou te ajudar, garota! Tcharam! Isso é o que eu chamo de look de Hollywood! Olha só como ela desfila! Sim! Hã? Ela está incrível! Olha só esse vestido! Um verdadeiro espetáculo! O quê? Ah, muito bem! Nós vamos arrasar! Agora prepare-se para rodar! Boa! Ah! Ah não! Barbie! Você está bem? Que nojo! Direto para o lixo! Caramba! Eca! Isso é um desastre! Eu nem sei o que é isso! Espere! Eu tenho uma ideia! E uma boa ideia! Primeiro, um quadrado! Agora o formato! Apenas alguns cortes aqui! Sim! Continue até o fim! Agora gire! Está realmente tomando forma! Está vendo? Agora a parte de baixo! Não posso me esquecer dessa peça! Você é linda ou não? Sapatos! O que vamos fazer? Hum! Isso é uma fita? Com licença! Vou pegar! Pés, por favor! Primeiro, passe esmalte transparente! Adicione fita adesiva! A fita tem que ser transparente! Adicione mais esmalte! Legal! Vejam! Um molde de pé! Aí vem o brilho! Encha até em cima! Estão prontos! Plataformas de glitter! Fofo! Igualmente digno de uma estrela! Você é a boneca mais bonita que eu já tive! E você merece a melhor casa dos sonhos! Chegou a hora da revelação! É toda sua! Bem na hora! Bons sonhos! Sem cama? O que devemos fazer? Terei que fazer uma pra você! Isso vai exigir um pouco de trabalho! Corte, por favor! Você não pode ter uma cama sem graça! Marrom é muito sem carisma! O vermelho é simplesmente lindo! Pronto! E agora, vamos montar! Tcharam! Está perfeito! Pronta pra dormir um pouco? É tudo seu! Vibrações aconchegantes! E é a cor da realeza! Te vejo pela manhã! Minha pequena bela adormecida! Era uma vez... Hum... Oh! Uau! Você não adoraria isso? Não por esse preço! Esse é pior! 10 mil? Isso não pode ser real! Ei, e quanto a isso? Ah, já sei! Posso trabalhar com isso! Rosa é essencial! Dê uma olhada nisso! Uau! E agora? Design! Muito bom! E que tal um trabalho artístico? Legal! Ainda precisamos de mais cores! Veja! Uma estrela cadente! Perfeita para sonhos bons! O que você acha? Aham! Durma bem! O quê? Ah, xixi! Eu te ajudo! Viu? O alívio está a caminho! Aqui está! Uh! Isso não é nada bom! Me desculpe por isso! Hora de ir ao banheiro! Mas não é qualquer penico! Esse é muito mais doce! Hum! Que azedinho! Ah! Ei! O que é isso? Doce? Muito bom! Aposto que o sabor é ótimo! Ups! Hum! Hã? Já acabou? Não importa! Hã? Um penico minúsculo! Conveniente! Muito conveniente! É perfeito! Você ainda tem que ir, certo? Aqui está! Vamos lá! Empurre! Você conseguiu! Valeu! Hora do segundo round! Ah, sim! Sente-se melhor! Eu te ajudo com isso! Ufa! Até mais! Psh! Pronto! Ah! Um novo? Fantástico! Ah! Ufa! Ah, não! Não coma isso! Pare! Largue isso! Ei! Foi por pouco! Espere! Foi por pouco! Química! Prefiro fazer meu próprio experimento! Tenho minha água! E minha Barbie sereia! Pronta para um mergulho! Uau! Veja! A água está ficando azul! É lindo! Uau! Uma bela mudança de roupa! Essa é muito legal! Oh! Eu queria ter uma também! Eu só tenho a minha Barbie! Lamento que você não seja bonita! Espera! As coisas estão finalmente melhorando! Primeiro vamos amarrar bem! Vou te dar uma calda, querida! Maravilha! Isso é suficiente! Agora, barbatanas! Elas têm que combinar! E aí está! Não podemos nos esquecer do top! Essa é uma linda sereia! Acho que ficou bonita! Uau! Poder das sereias! Só precisamos de água! Você está ótima! Aproveite seu mergulho! Isso foi ótimo! Oh não! Preciso salvá-la! Ajuda está a caminho! E é muito bonita! Use isso! Ela flutua! Basta entrar no meio! É relaxante, não é? Ufa! Mandei bem! Deve ser bom ter uma piscina! Eu sei! Espere um pouco! Boa ideia! Muito bem! Agora a diversão começa! Hora de pintar! Comece pintando a parte interna! E em seguida a parte de fora! Depois o outro lado! Mas antes, encha sua caixa de areia! Pronto! Bem cheinha! E então entra a piscina! Hora de instalar o escorregador! É bem longo! Pronta? Divirta-se! Legal! Que rápido! Um dia de piscina memorável! Qualquer coisa pra você! Oh! Ups! Não ouvi nada! Conta comigo! Oi! E aí? O Nick é muito fofo! Ai, esse sorriso! O que foi? Me diz! Não pode ser! Não tema! Vou buscar ele! Nós nunca daremos certo! Ah! Deixa eu resolver isso! Ah! Esse é perfeito! Deite-se aqui! É hora da reforma! Começando com suas pernas! Não vai doer, eu prometo! Apenas se afaste! Grandes brilhos aparecendo! Muito bom! Vamos nos animar um pouco! Sim! Ainda mais! Agora está quase pronto! Precisamos só de mais duas pecinhas! Agora é só prendê-las! Ei! Suas novas pernas, Ken! Um ajuste perfeito! Agora um pouco de brilho! Muito bom! Dê uma olhada nele! Feitos um para o outro! Oh! Meninas e suas bonecas! Caramba! Ei! Espere! Meu boneco Ken! Oh, não! Ken! Ele se foi! Oh, meu Deus! Temos que salvá-lo! Oh! Proteja seus olhos! Que estrago! Isso está ajudando? Espere! Já sei! Vamos consertar essa cabeça! Mas primeiro, alguns ajustes! Espero que você goste da cor amarela! Muito bom! Pronto para sua nova cabeça? Aqui! Orelhas, por favor! Incrível! E quanto ao traje? Está muito bonito! Uau! Olha a Barbie! Olha só o novo Ken! Tudo bem? Que tipo de coisas você faz para suas bonecas favoritas? Conte pra gente! E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E se inscrever para mais conteúdo incrível! Tchau! Tchau!